Promover soluções em saúde, assegurando a satisfação do cliente e a valorização do trabalho médico. Foi com esse propósito que há 30 anos nascia a Unimedio Bar. Acreditar, unir forças, persistir. Essas foram chaves que conduziram toda a história, marcada por desafios e conquistas. Em 1988, eu fui procurado na minha clínica, na época a Clínica Raul Soares, pelo doutor Nive que era presidente da Federação das Unimed de Minas Gerais. Ele estava no processo de expansão da Unimed para o interior do estado, e que o bar era cidade importante para isso. E, evidentemente, eu já conhecia a Unimed desde a minha época de residência e sabia da importância da Unimed, como cooperativo, para o médico, para o trabalho do médico, para a valorização do médico. Então, imediatamente, eu atendi o apelo dele e me dediquei a formar a Unimedio Bar, convocar os colegas, a gente faz uma assembleia para fundar a entidade. E foi o que nós fizemos, dia 17 de agosto de 1988, para a partir dali começar as nossas atividades aqui em Umbar. Como tudo que é novo, numa cidade em que não existia ainda um sistema de cooperativa eficiente, que não existia até conhecimento de uma legislação do que era uma cooperativa, gerou uma certa precaução, digamos assim, da sociedade organizada, da cidade, parte da classe médica também da cidade. Então, essa dificuldade, ela fez com que a Unimedio patinasse muito no princípio. Mesmo assim, a gente conseguiu uma, duas firmas, duas empresas que acabaram se associando, conseguindo segurar a barra durante quatro anos, para manter a Unimedio viva, porque nós acreditávamos no projeto. A Unimedio, a nível de Brasil, de outras cidades, começou a patrocinar time de vôlei, time de futebol, aí enraizou, a memória fotográfica enraizou, dando maior credibilidade à instituição. Quando eu fui escolhido para ser o presidente, no dia seguinte da posse, eu recebi um colega que foi lá falar comigo, nós votamos em você para você acabar com a Unimedio. Eu falei, como? É, porque a Unimedio não é interessante para a gente. Ele não queria que a Unimedio fosse para frente. Mas, quando eu assumi a Unimedio, o meu compromisso foi de botar a Unimedio para frente. E ela chegou. E não tinha hospital na cidade para dar suporte de internação. Então, você não conseguia vender plano de saúde. Eu sabia que, quando fosse feito o convênio com os hospitais, a Unimedio decolaria. E foi o que aconteceu. Após os desafios do início, a Unimedio Bar começa a experimentar os primeiros frutos do trabalho. O número de médicos cooperados aumentou e, consequentemente, novos usuários aderiram aos planos Unimed. A cooperativa saiu de 40 clientes e atingiu a marca de 32 mil usuários em oito anos. Com esse grande resultado, em 1995, a Unimedio Bar conquista sua primeira sede própria, localizada na rua Coronel Júlio Soares, no centro da cidade. A Federação das Unimedias de Minas Gerais fez um endividamento muito grande. Esse endividamento, quem teve que pagar foram as cooperativas. E, como a cooperativa de UBAR, a Unimed de UBAR, vamos dizer assim, usou muito os planos de saúde da Federação, como nos pagar a quantia de duas vezes o faturamento da Unimed na época. Quando nós informatizamos toda a Unimed e trouxemos todos os planos de saúde da Federação das Unimedias de UBAR, e a dívida nós pagamos ainda desde a minha gestão. Depois de um pouco mais de duas décadas de trabalho, o novo desafio da Unimed é cumprir as normas da recém-criada Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós tivemos muito trabalho nesse período para nos adaptarmos a uma nova realidade, mas foi positivo. Quando a gente se estabeleceu e a gente chegou num patamar que a gente ficou tranquilo, Nós fomos convidados por um grupo para ser da Federação de Minas Gerais. Quando você é convidado é porque alguma evidência você teve no Estado, né? E ficava todo mundo muito interessado para saber como nós conseguimos suplantar essas dificuldades. Isso nos deu muita evidência. Embora a gente não tenha ganho a Federação, foi um momento marcante. Com um trabalho mais maduro, a Unimed UBAR inaugura em 2006 seus serviços próprios, a fim de auxiliar ainda mais no cuidado da saúde de seus usuários. Nós fomos um meio pioneiro também nessa área porque funciona muito bem até hoje. Em 2009 a gente passou uma crise muito grande e a gente tinha dificuldade de honrar nossos pagamentos. E com muita dedicação da diretoria, do nosso conselho e dos nossos colaboradores, conseguimos vencer essa etapa porque foi muito difícil. Hoje o nosso cenário em relação às outras Unimed, a gente paga um CH bem alto em relação às outras cooperativas da Zona da Mata e de Minas e até do Brasil. A gente foi conseguindo gradativamente aumentar a remuneração dos cooperados, chegando nesse patamar hoje que é muito satisfatório. Em 2015, outra conquista marca a trajetória da Unimed UBAR. A nova sede da cooperativa é inaugurada na Rua Nossa Senhora da Saúde. A aquisição da nova sede foi de suma importância, principalmente para atender nossos colaboradores e os nossos clientes. Nesses 30 anos, a Unimed UBAR superou desafios, cresceu e se consolidou como líder no segmento de saúde na região. Cada dia mais, a cooperativa médica reafirma seu compromisso com a comunidade, promovendo diversas ações e projetos sociais. Como reconhecimento deste trabalho, a Unimed do Brasil, em 2017, recertificou a Unimed UBAR com o selo de responsabilidade social pelo 12º ano consecutivo. Além disso, a Unimed UBAR tem investido em programas de medicina preventiva, com uma equipe multidisciplinar, oferece aos seus clientes orientações com base na educação e no acompanhamento da saúde, possibilitando um maior equilíbrio físico e emocional, a fim de prevenir o surgimento de futuras doenças. Se a gente pudesse resumir em poucas palavras, eu diria que valeu a pena. Por pior momento, se não estivesse passando, eu sempre acreditei. E a resposta está aí, né? A Unimed é o que hoje. Uma grande parceira, amiga dos seus clientes. Com os erros e acertos, né? Ela vai ficando mais profissional, mais sólida. Temos que ter disto para melhor. O principal é o médico cooperado se sentir dono da cooperativa. O senhor tem alguma empresa? Tenho. Fala uma aí. Unimed. Ela exige realmente a cooperação de todo mundo, a participação de todo mundo, né? Porque é assim que ela funciona. O cooperado atendendo bem o paciente é melhor divulgação da Unimed. Tecnologia todo mundo tem, aparelhagem todo mundo tem, mas a relação médico-paciente continua sendo um elo muito forte de sustentação da nossa instituição. Então, vamos lá. O comprometimento de cada colaborador, cada médico cooperado, cada prestador de serviço fez com que todos os desafios enfrentados ao longo desses 30 anos construíssem uma história sólida e valiosa. E é só o começo. Eu agradeço muito aos colaboradores, os funcionários da Unimed, que sempre se empenharam, que dedicaram muito. Eles que ficam 24 horas dedicados à cooperativa e é de suma importância para os resultados que a gente obtém hoje. E são pessoas especiais para a gente. Eu acho que é a base nossa aqui, são os nossos colaboradores. E eu queria, assim, agradecer a eles estarem com a gente esse tempo todo e nos auxiliando. Tenho certeza que cada um encara e encarna o papel que a Unimed tem que prestar na nossa cidade, no nosso município. Que continue acreditando na Unimed, continue empenhado em melhorar cada vez mais a qualidade do nosso serviço e, em consequência disso, fortalecer ainda mais a nossa instituição, a nossa cooperativa. Eu deixo um abraço muito grande para todos. A gente continua em que a Unimed, meu coração está aí com vocês. Unimed, meu coração está aí com vocês.